Música O grupo Clealco realizou nesta semana a aula inaugural do projeto Clealco Qualifica. O programa, voltado para o segmento industrial, faz parte do lay-off e será realizado nos meses de junho e julho, totalizando 100 horas. Na entre safra passada, que aconteceu entre dezembro, janeiro e fevereiro, nós tivemos uma turma de Queiroz, que por conta da entre safra, eles ficaram com o contrato de trabalho suspenso e já participaram de uma lay-off. Nesse caso em específico, nós estamos com a unidade Clementina com as operações ainda hibernadas por um processo de reestruturação interna nosso e retornando as operações agora em outubro. Nesse caso, para que a gente tivesse toda a manutenção desses postos de trabalho, nós estamos realizando essa lay-off com três turmas, cerca de 90 pessoas. E parte dos cursos, por conta da necessidade de manutenção dos postos de trabalho, que é um foco do governo do estado, a gente pode contar com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Centro Paula Souza, consequentemente, para a realização desses treinamentos. E paralelo ao lay-off, vai ter um outro curso de capacitação aberta à população? Isso, com a retomada agora da safra, a gente tem também um volume maior de contratação na região. Então, quando a Secretaria, para atender o lay-off com esses três cursos, ela pediu uma outra contrapartida, que é fomento ao emprego mesmo, que a gente realizasse um curso quarto, fora da lay-off, que vai ser um de operador de máquinas agrícolas, para os municípios de Clementina e Santópolis. Aí sim, aberta à população, com foco nas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que queiram aí uma capacitação para retornar. Como a área agrícola é a nossa área que maior tem postos de trabalho, por isso é na área de operações. E qual vai ser a parcela de pessoas que serão atendidas com esse lay-off e o curso? No lay-off da área industrial, nós temos agora cerca de 90 funcionários, tá? E aí, todos eles com uma lay-off de cinco meses. Essa é a segunda fase dos cursos. Nós tivemos uma primeira etapa, agora estamos indo para a segunda etapa e tem uma terceira para esses 90 funcionários. O curso aberto para a comunidade é de 30 pessoas e aí sim tem um período de duração só de 100 horas, que é uma capacitação de operação simples de máquinas agrícolas, muito focada em trator. Então deve acontecer entre junho e julho para 30 pessoas. A capacitação é realizada em parceria com o governo de São Paulo, através do Centro Paula Souza. É uma parceria extremamente importante porque o colaborador, ele continua de certa forma ligado à empresa, mas passando por um período de qualificação. E essa é a primeira vez que está tendo esse curso na parte industrial. Como que será esse curso? Bom, essa é uma novidade que a gente está iniciando esse ano com o grupo, porque anteriormente a gente sempre atingia o setor agrícola. Então agora nós dividimos o curso por uma parte industrial, que é a parte de processos industriais. E vai ter uma parte prática também? Isso. Geralmente nós dividimos os cursos em teoria e prática. Então tem uma parte teórica que vai ser trabalhada provavelmente aqui no Centro Cultural mesmo. E a parte teórica aqui, provavelmente no Centro Cultural, e a parte prática talvez nós vamos trabalhar na usina mesmo. O curso de operador de máquinas agrícolas, ele na verdade só vai ser executado aqui junto da nossa lay-off, mas ele é um curso original da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para fomentar o emprego, através do Via Rápida Emprego, executado pelo Centro Paula Souza, e aqui nas dependências justamente para facilitar, a gente está com uma sala descentralizada em Clementina, para facilitar o acesso dos moradores, do pessoal aqui de Clementina e de Santópolis. A capacitação, além de beneficiar a cidade de Clementina, sede de uma das unidades do grupo, terá reflexo em outros municípios, como Santópolis do Aguapeí. Dois pontos de suma importância. Primeiro, a manutenção do emprego, esse seria o benefício imediato. E o segundo ponto, a capacitação dos nossos munícipes, para que consiga, dentro da própria usina ou em algum outro ambiente de trabalho, oportunidades em empregos com a qualificação maior. E a Clealco toma grande importância para o município? A Clealco é a maior empregadora, não só de Santópolis, como de toda a região. Então, para nós, qualquer impacto na Clealco diretamente atinge todos nós municípios. Estamos sofrendo com a paralisação da unidade de Clementina. E tenho certeza que, confio na diretoria, ela vai se reerguer e, se Deus quiser, e para que todos os municípios caminhem bem, ela volte a morrer a partir do ano que vem. Legenda Adriana Zanotto